Neste mês, a Paulinas preparou uma promoção especial pra você. 25% de desconto na compra de qualquer bíblia da marca. Confira! Tamanho médio de R$ 20,90 por apenas R$ 15,68. Bíblia para a primeira eucaristia de R$ 23,00 por R$ 17,25. Modelo luxo com capa almofadada e gravação dourada por apenas R$ 48,75. E você ainda ganha 25% de desconto em mais 25 produtos bíblicos. Aproveite essa promoção. Mesa Bíblia é na Paulinas. Mesa Bíblia é na Paulinas.